Domingo, dia de comida diferente e lá vamos nós então fazer uma costela no bafo O que nós vamos precisar? Cuscuizeiro, isso mesmo, cuscuizeiro, carvão e olha o que nós faz Vamos forrar com papel alumínio, vamos colocar o carvão, abrir uma brasa aqui, enquanto isso vamos temperar, temperar a carne, sal grosso e pimenta Vou passar um fiozinho aqui de óleo para grudar, sai a pimenta, enquanto isso vai que vai encargar Hoje o domingo, o almoço sai tarde mesmo, vai estar sem pressa e vamos ver o que vai dar Vamos ver como é que está, virar Não deu, não deu muito bom ainda não, vou colocar lá, peraí, tem pressa Ah, e outra, vou falar, eu dei sorte de arrumar um que cabe certinho no cuscuizeiro, um pedaço de carvão grande Sorte, né? 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 Vamos ver como é que vai ficar Tá aí, pronto, deu certo Vou vir aqui embaixo, ó E aí, ó, tá com a mão só em roça Vamos ver o que corta